Olá, olá, joinha, sou o Dedouro de Mel, aqui quem fala é a Missa e esse é mais um vídeo do canal Lusa Kawaii. A gente vai começar agora o evento do dia dos namorados. Vamos lá, vamos começar. Primeiramente, vamos ler aqui. O evento do dia 14 de 2 de 2018 ao 23 desse mesmo mês, às 23h59 de Brasília é o grande baile do dia dos namorados, nas Fletmalls e quem diz baile diz música. Mentira. Um time te indica o tempo restante antes de poder jogar ao minijogo, o time. As partes disponíveis estão representadas por balões abaixo do time. Tempo, é, tá certo. Por que que coloca logo o tempo? Que besteira. Os outros valem time mesmo, time mesmo. Nesse minijogo você deverá clicar no ritmo da música para ganhar pontos e desbloquear itens dos trajes. Uma partida ganhar um item do traje. Isso se você completar 60% da partida, né? Você poderá escolher a cor de cada item ganho e as variações estão disponíveis na loja, só depois que você tiver o item, claro. Se você não for muito hábil nem muito paciente, você poderá fazer uma aula de dança a cada 150 PAs. Você poderá desbloquear todo o traje de um rapaz. Cada vez que você ganhar um item do traje, você passará ao próximo coração. Assim que você tiver ganho todos os itens da imagem do dia dos namorados, será desbloqueada e adicionada as suas imagens, tá? Tá? A cada 150 PAs, né? Cadê? Tá aqui, recompensas. Fazer aulas de dança. Ó, tem fazer aulas de dança aqui. Ah, é aqui que compra. Ah, primeiro eu vou mostrar o minijogo. Olha, hehehe, bugado o negócio. Deixa eu ver aqui. Não, ver imagem. É, tá tudo embaçado. Vamos primeiro fazer aulas de dança. Eu vou fazer com whisky, senso. Vamos ver se eu consigo alguma coisa. Pra comprar é 20 PAs, com certeza. Vamos dançar, vamos ver se eu consigo. Se eu preciso conseguir 60% primeiro pra poder, né, dar instruções. Clique na bola dentro da ordem indicada no ritmo da música. Quanto mais sincronizados forem os seus cliques no momento em que o círculo estiver em cima da bola colorida, mais você marcará pontos. Ou seja, você tem que esperar a bola chegar no... No 1, aí pronto. Aí tem 1, tem 1, tem 1. Você precisa ter pelo menos 60% de acerto para ganhar o jogo e obter um item do trágio. Cada nível dura em média 30 segundos. Atenção, aumente o volume para ganhar as melhores condições. E a música que vai te indicar o ritmo no qual você deverá clicar. Tá, certo. Então, beleza. Vamos lá. Beleza. Deixa eu ver se eu entendi isso. Eu preciso ter 60% de acerto. Tá, eu preciso ter 60% de acerto. Não importa se eu tiver mais de 60. Não vai acumular. Então, vale mais comprar logo o trágio tudo inteiro. Mas, pra você que tem pouco dinheiro, não compre. Primeiro, jogue todos os dias. A cada 3 em 3 horas, eu acho. A cada 3 em 3 horas. Aí, no final, se você não conseguir tais itens lá do trágio, você vai e compra. Né? Não desperdiçar tempo e dinheiro. Deixa eu baixar aqui. Valendo! Caraca, que música linda! Eu quase chorei com essa música. Que lindo! Verô! Combina perfeitamente com o Lissandra. Caraca, ainda consegui. 75% do próprio carro máximo. Continuar. Deixa eu ver o que que ganhei. Nossa, por que coloca um verde e com um rosa? Só porque essa conta aqui só usa verde. Tá bom. Então, vamos escolher outra cor. Esse aqui é um verde preto. Parece verde isso aí. Isso. Parabéns. Não é acumulativo. Tá bom. Então, vamos clicar aqui. Aqui, recompensas. Fazer aulas de... Ah, não. Vamos escutar a música de cada paquera, né? Deve ser diferente de cada um. Vamos ver o do Nath. Deixa eu ver. Valendo! Merda! Merda! Caralho! Porra, essa foi difícil. Porra, perdi ainda. Caralho, meu. Que merda. Pouquinho. Mas foi a mesma coisa que o Liss, cara. 6 mil. Continuar. Aqui, o ritmo é diferente. Tá bom. Vamos ver o do Castelo. Vai, Castelo. Vamos ver se a música combina com ele mesmo. Valendo! Perfeito! Vamos ver o que é. Eu acho que eu fui bem, é, fui bem, hein, que eu tinha lá. Parabéns, você ganhou meia, meia, hein. Dessa vida eu escolhi uma branca, não é que essa outra, branco e verde. Não pensa, não é acumulativo mesmo, essa porra. Você não tem nenhuma partida disponível, é só apontar. Tá bom, vamos dançar com a Armin, vamos ver. Ai, caralho, a música mais linda com certeza é do Liz, velho. Não tem como, eu quase chorei com essa música. Vambora. Valeu. Que briga. O cara dele foi mais fácil. Errei um, não foi? Continuo lá. Eita porra, um verde de cima, um verde de baixo, um verde de cima. Esse ali é azul, não é? Isso aí tá muito fino, vou pegar essa prateada aqui. Isso. O ruim é que não é acumulativo, não tem mais disponível, compra, moveu do quimio agora. Maranã. Jogar. Valeu. Eita porra, um verde de baixo, um verde de baixo, um verde de baixo, um verde de baixo. Cara, mais fácil do que a do Armin. 90% continuar. Nossa, muito legal. A do Armin vai ser muito facinho. Aí, grande. Não pensa. Certo, não é acumulativo esse caralho aqui? Então, o que faz diferença é eu comprar aqui e jogar? Ah, é, é fazer aulas de dança, pagar 150. Você tá comprando completamente instantaneamente? Tá bom. Verde. Receber recompensa. Esse aqui é o do Nat, viu, gente? Verde. Vou pegar o velho. Você não quer ver o rosto? É, não. Vou pegar o velho. Você não quer ver o cabelo. Pensa. Tu, 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 tu. Senzinho. Japatinho verde. Vestidinho verde. Esse cabelo verde. Essa aqui é uma conta diferente, né? Conta secundária. Então Nossa, usa cabelo verde Fechar Ai, eu nem vi a imagem ainda Não peguei spoiler de nada, gente Não sei de nada ainda Fazer a loja de dança Comprar Por que 150 se eu já tenho isso? Não é justo não, velho Não é justo Pagar 150 se eu já tenho uma parte do item Qual brinco? Vou pegar esse branco aqui Sapatinho verde Vestido, não? É, vou pegar esse vermelho aqui Porque eles colocam verde com roda Não, nojo isso Verde Ah, devia ter pego branco Depois eu compro Que cabelinho tenso Até que fica uma graça A gente pode fazer cosplay Compensa Chá Hum, o cachorro tá parecendo ele De verdade aqui, hein Com certeza vai ser uma parte do Luiz Cada um tem sua parte, né Comprar instantaneamente Pagar 150 Eu acho que não vale a pena Você vir comprar direto, não Não vale a pena Com certeza não O Patinho O Patinho, mano Dessa vez eu escolhi esse vermelho aqui Com dourado É uma hora que você mudar um pouco O Luiz Olha esse verdinho Olha esse verde Que lindo Verdeinho Que graça Pega esse branco Branco e verde Esse aqui Tá parecendo um rosa, mano Pega o verde Pega o preto Pega o preto Que ela vai dar a mão Fechado Fazer a luz de dança Não vale a pena Comprar essa aqui Direto, não Você pode conseguir Algumas peças de grátis Vou no branco Vou no branco também Porque aqui nem verde tem Branco de novo Eita, dormindo Tá lindão Eita, que saco, hein Não peguei Branco Acompanha-se Cadê o cabelo? Não Luiz ganho Luiz ganho Eita, verde Deixa eu ver Deixa eu ver É Prefiro a do Luiz E É, Armin Você tá bonitinho Mas ainda não caiu Na sua lábia, não Vamos lá Fazer a luz de dança Com a Armin Ou com o Quentinho Quentinho A Armin já foi Pagar 150 Tá Preto 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 Verde Eu vou no verde Dourado 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 Vamos ver que é dourado Nossa, cara Porra Que vestidinho Sem graça Pra um evento Ué 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 Coisa estranha Ai Que fofo O Cachos Eu amo O Cachos Eu adoro O Cachos Mas essa franja Tá meio Lambida De vaca Sei lá Alguma coisa Assim Fechar Nossa Quentinho Capricharam Nessa imagem Velho Olha só Eu não acredito Vai na mão do Lissandro Vai lá Ele pode estar mais longe Mas é ele O Nath Tá mais infantil Aqui Só o Nath Que tá diferente Tá lindo Quentinho Castiel Não tá parecendo ele mesmo Parece que a cara Tá saindo pra fora O cabelo tá ficando pra trás É O Armin tá caprichado Sando Ai Muito lindo Muito bom Essa é muito bom Muito bom É Mas Armin Vai lá pra tua âmbria Vai Vai Me deixa aqui Com os outros quatro Não preciso de você Vai Vai Te bora Isso Tá bom Tá aqui As imagens Eu escolhi tudo Verde e branco Só um preto Gostei desse cabelinho Pequinho Aqui Quase raspado É Bem isso É só isso O evento de amor doce O grande bairro terminou Aproveite para completar Os seus trajes Até dia 23 de fevereiro Se acabou Por que você tá falando Pra mim completar os trajes Sabe Gente Não vale a pena Vocês comprar logo lá Em recompensa Vocês podem jogar Até dia 23 Então você pode conseguir tudo É Com certeza Na loja Vamos ver a loja Aqui tem Três Quatro Tá certo Aí você pode comprar Outras cores Que você quiser Pô Eu pensei que ia ter Outro tipo de bônus Um traje extra Sei lá Aí Tá tudo aqui Aí é só comprar As outras cores Que você quiser Tá aí Bem Obrigado por assistir esse vídeo Se inscreva no canal Se você é novo aqui Não esqueça de curtir aí A página na descrição do vídeo Obrigado por tudo Tchau 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 Tchau